Olá, boa noite. Sexta-feira, 10 de agosto. Mais um fim de semana começando. Eu sou Jorge Guedin e está no ar o FURB Notícias. Ontem à noite foi lançado no Instituto GENE aqui em Blumenau o projeto de extensão Distrito de Inovação, que envolve cinco cursos da FURB. Fazer o diagnóstico do futuro Distrito de Inovação de Blumenau. Esse é um dos objetivos do projeto de extensão realizado por cinco cursos da FURB. Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Florestal, Economia, Ciência da Computação e Jornalismo. A área prevista para o distrito compreende os bairros Itopava Seca e Victor Konder, onde estão os Campos 1, 2 e 3 da FURB. E também o futuro Centro de Inovação, que está previsto para ser entregue no ano que vem. O papel da equipe da universidade é fazer uma análise e construir o conceito desse distrito, o diferencial desse distrito que a gente vai ter, que justamente é o fato de ele estar em uma área de muita qualidade de infraestrutura, na região central de Blumenau, próximo do centro e da Vila Germânica e de outros pontos importantes. E que a gente quer estimular o fato das pessoas trabalharem e morarem, estudarem próximas de onde elas vivem. Então, até um raio de 10, 15 minutos caminhando, ou de bicicleta, ou pegar o seu elevador e tomar um café com o parceiro de negócio deles, pedalar até na praça, vai para a empresa onde ele trabalha. Então, por isso, a ideia do distrito é ser em uma área muito centralizada em torno da FURB, de outros equipamentos que aqui existem. Também foram lançados o nome e a marca do projeto, criado pela República, a agência experimental do curso de publicidade e propaganda, FLUS, do alemão FLUIR. Além disso, foi apresentado em primeira mão o blog criado pelo curso de jornalismo, que já está no ar. Representantes de entidades empresariais e poder público estiveram no lançamento. Para o comitê de implantação do Centro de Inovação de Blumenau, toda a ideia que fortaleça o futuro distrito e centro de inovação é bem-vinda. Nós temos um grupo trabalhando a gestão do distrito e do centro de inovação e, paralelamente, então, o professor Christian trazendo aqui uma provocação maior em que ele traz toda a comunidade a discutir como fazer a ocupação de todo esse nosso distrito. O projeto ainda está em estágio inicial, mas a intenção é colocar os ideais e propostas em prática a partir de 2020. Como a gente está construindo o diagnóstico e fazendo análise da área, a ideia é que, após o ano que vem, em 2019, que vai ser a entrega do Centro de Inovação, o distrito comece oficialmente a partir de 2020 e ele vai até 2030 como horizonte de implantação, porque a gente vai construir metas, indicadores e vai acompanhar esse processo. Então, a ideia é que, em 2030, essa transformação toda esteja visível, palpável e realizada já na sua maior parte. Nesta semana, aconteceu a quarta edição do Conexão Suécia em Blumenau. Veja como foi. Nesta semana, a FUB participou da quarta edição do Conexão Suécia. A conferência reuniu especialistas suecos que interagiram com engenheiros, empresários, administradores, empreendedores, classe política, profissionais de TI e do ecossistema de inovação. O objetivo foi discutir o estilo nórdico de inovação e uma oportunidade para a troca de experiências, debates qualificados e promoção de novos negócios entre os países. A edição, que ocorreu na terça e quarta-feira, no Centro Empresarial de Blumenau, marcou a continuidade do projeto criado em 2016, em Florianópolis, com três eventos, o Conexão Suécia, Missão Suécia e Cidades Sustentáveis. A sexta-feira foi marcada pelo frio e principalmente pela intensidade dos ventos aqui na região. E para o restante do fim de semana, veja na previsão do tempo. Pessoal, então vamos fazer um diagnóstico das condições do tempo que provocaram essa mudança, principalmente na tarde de ontem, quando nós tivemos aqui em Blumenau, rajadas de vento de em torno de 60, 70 km por hora. Essa condição de alteração, principalmente na velocidade dos ventos, foi provocada por uma formação de um ciclone. Nós chamamos isso de ciclone extratropical. E esse ciclone é um sistema de baixa pressão que funciona como um ralo. Quando se abre a tampa da pia, a água começa a circular e toda a água é puxada na direção da saída ali do ralo. A mesma coisa acontece na atmosfera. Então essa circulação, ela traz os ventos em direção ao centro e quanto mais baixa for a pressão no centro, maior é a velocidade. Por isso que tivemos rajadas aí, provavelmente em alguns lugares, até mais do que 70 km por hora. Então vamos ver aqui no mapa aquela animação que nós temos mostrado nos últimos tempos. Essa aqui é a região onde o ciclone hoje se encontra, no oceano. Nós temos as linhas aqui de pressão, então a pressão bem baixa aqui no centro e os ventos circulando. Com isso, aqui no continente, os ventos têm soprado da direção sudoeste, o que favoreceu a ocorrência das... uma pequena ocorrência de neve na serra, porque esse vento, além de vir de sul frio, ele também é um vento que traz umidade. Então juntou as condições propícias para a formação de neve na serra. Então, para esse final de semana, nós vamos ver o que o modelo está prevendo. Então veja, continua aqui no sábado, no início da madrugada do sábado, o ciclone continua aqui no oceano um pouco mais deslocado e os ventos aqui continuam sendo ventos de sul. Então teremos ainda condições de temperaturas baixas no sábado, ao longo do dia, ciclone um pouco mais afastado e a tarde também, ventos de sul aqui sobre o continente. Então no sábado devemos ter tempo bom, poucas nuvens, as rajadas de vento vão diminuir bastante e a temperatura vai continuar baixa. No domingo, o ciclone está bem afastado, agora já não afeta a nossa região, mas ainda continuam condições de temperaturas baixas porque o vento vindo aqui de sul ainda passa pelo litoral. Então teremos no domingo também tempo bom, poucas nuvens, temperaturas baixas e o sol deve predominar. Então, para o final de semana, essa é a previsão. Um dos desafios da educação é como tornar as aulas mais atrativas. Quem inova acaba saindo na frente e a FURB mostra exemplos disso numa feira de educação aqui em Blumenau. Como ensinar assuntos como relevo e hidrografia para alunos do sexto ano de uma forma que eles participem mais da aula? Essa é uma das finalidades da Caixa Interativa, criada por alunos e professores da FURB. Se a gente fizer aqui, por exemplo, uma movimentação na areia, dá para verificar que o Kinect, que está ali em cima, ele faz a captura dessa diferença de nível da areia e modifica as cores. Então, quanto mais eu coloco a areia aqui em cima, mais vermelho vai ficando o relevo. E a gente vê como se fossem morros, montanhas, no caso, sendo desenvolvidos. Se eu colocar a mão aqui em cima, por exemplo, o Kinect reconhece a altura da mão e ele acaba fazendo essa projeção da água. E a gente vê todo o movimento da água dentro do relevo, como é que ela se comportaria, no caso. Então, assim, é bem interativo. O aluno chega aqui e vai mexendo e vai entendendo como é que ela funciona. Mas o uso da caixa vai além do que é ensinado para o sexto ano. Ela vai desde a questão de desastres naturais, assim, vou aumentar um pouquinho, vai falar também sobre o ciclo hidrológico, que é bem interessante para os alunos, porque fica mais dinâmico, ele consegue ver, assim, o funcionamento do ciclo hidrológico, né? Ou até, por exemplo, assim, para explicar outros conteúdos que estão relacionados ali da própria ciência, assim, área de preservação permanente, ou outros conteúdos sobre relevo da própria área da geografia. Então, ela é bem ampla nesse sentido. A inovação não para por aí. Que tal aprender um pouco mais sobre o sistema solar através da realidade aumentada? Ou saber mais sobre o clima com óculos de realidade virtual desenvolvido por alunos? Com certeza, a aula fica mais atrativa. Nós estamos expondo aqui algumas tecnologias que a gente está desenvolvendo na universidade, voltados para discutir a educação, né? Como é que a gente pode melhorar a educação, sair daquela lógica de só transmissão de conhecimento, e o aluno colocar a mão na massa, colocar a mão em materiais e aprender fazendo. A gente tem uma série de tecnologias que os professores podem usar em sala de aula, e a gente está apresentando aqui. Essas ideias da FURB podem ser vistas até neste sábado, na primeira edição da FEDUCA, a feira de qualificação, oportunidades profissionais e consultoria empresarial. 45 empresas participam do evento e são esperados de 6 a 8 mil visitantes. Planejar o futuro das pessoas. Aqui você vai encontrar todos os tipos de pós-graduação, mas vai também encontrar os mais simples treinamentos empresariais, tanto para a área corporativa, quanto para a área pessoal. Conhecer tudo o que é de mais moderno em educação na região, e poder então planejar o futuro dela e das pessoas que dependem dela. Neste sábado, último dia do evento, a FEDUCA funciona das 10 horas da manhã até às 8 horas da noite, no Parque Vila Germânica. A entrada é de graça. O FURB Notícias fica por aqui. Todas as reportagens que já foram exibidas estão no YouTube e no Facebook. Lembrando também que você pode baixar o aplicativo da FURB TV no seu celular. A gente volta na segunda-feira com mais informações para você. Um excelente fim de semana! FURB Notícias